Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Ô, por que você acha que não surgiu um Young Turks aqui ou um Steven Crowder, sei lá, aqui no Brasil? Uns canais assim pra falar de política... Mas agora tem de direita, tem por exemplo o Jovem Pan, que é... Mas é que eles são... eles são... eles não são independentes, entendeu? Tipo, o negócio do... não sei se o Young Turks também é independente, porque eles agora ficaram... não sei a sua percepção... Não, o Young Turks é completamente preso para o Partido Democrático. Eles não tem nada interessante sobre o Young Turks, mas... Infelizmente, eu acompanhava muito no começo quando eles começaram. Sério? Você acompanhava quando? Muito tempo atrás? Bem, no comecinho, quando eles eram só no site deles, eu cheguei até a pagar a assinatura do membro do TRT lá no começo. Sério? Sério, mano. Sério? Ah, olha isso. O Monarquia é muito fado do Young Turks, Partido Democrático. Não, mas... Tá vendo? Naquela época, eles estavam fazendo coisas interessantes, porque eles eram um dos primeiros canais do YouTube... É, era a mídia independente, falando sobre jornalismo, só que no final das contas eles ficaram poderosos e se corromperam. O que aconteceu nos Estados Unidos é que, muito parecido aqui no Brasil, que quando o Trump chegou, a única coisa que foi importante para muitas pessoas era o Trump. Você era contra o Trump ou pro-Trump? Nada no meio. E todo mundo que estava contra o Trump veio para o Partido Democrático e perdeu tudo interessante, tudo independente, tudo foi... Estamos contra o Trump, estamos contra o Trump, estamos contra o Trump. Corrida de cavalo. É, como nada existe menos Trump, como Trump era o caso de tudo. Isso está acontecendo no Brasil também, com o Bolsonaro. E estou vendo aqui no Brasil. Exatamente. Antes do Bolsonaro, tínhamos muitos problemas aqui no Brasil. O problema com a grande mídia, o problema com muitas coisas, mas todo mundo está esquecendo isso. Para a esquerda, a grande mídia é quase aliado da esquerda agora, porque só Bolsonaro se importa, e a grande mídia é contra Bolsonaro, então a grande mídia é aliado da esquerda. Cara, exatamente. E esse é o problema para mim muito aqui no Brasil também, estou perdendo muitos amigos, mas tudo bem, não estou aqui para amigos, mas... Cara, mas é muito importante que você está no Brasil, cara. Tipo, eu peço perdão a Deus que, felizmente, colocou, você podia estar lá, sei lá, nos Estados Unidos, né, mas está no Brasil. Não que não seja um país foda, mas porra, lá tem, sei lá, polícia. Mas, sei lá, você está aqui e é importante, porque o brasileiro, infelizmente, carece dessa visão de jornalismo sério que tu tem, de imparcialidade, carece. E a esquerda brasileira, a direita está se formando agora e ela já carece disso também. Tanto de gado bolsonarista que surgiu aí é ridículo. Mas na esquerda é importante ter pessoas como você que trazem esse perfil mais independente, até para educar a nossa esquerda. Porque a nossa esquerda hoje, ela não é efetiva nas pautas que ela quer. Mas, olha, sempre precisamos começar com o fato que o fator principal aqui no Brasil é a desigualdade. Então, lá nos Estados Unidos é mais fácil criar mídia independente, porque tem mais dinheiro, mais recursos. É muito difícil para uma plataforma, um veículo da esquerda, para ter recursos. Isso é um problema grande. Outra coisa, mas, por exemplo, o partido do meu marido é o PSOL. Não tem muitas pessoas que esqueceram isso, que o PSOL nasceu para lutar com o PT. Uma dissidência do PT, né? Por causa da raiva contra a corrupção, por conta do neoliberalismo que o Lula estava fazendo com os setores das grandes empresas, tudo isso. Mas, agora, com o Bolsonaro, todas essas diferenças na esquerda estão desaparecendo. E a esquerda está completamente unida, sem independência nenhuma do PT. A esquerda está muito pronta de falar, ah, vamos existir só para apoiar o Lula e só para apoiar o PT. A esquerda está perdendo muita independência, muitas coisas importantes com isso. Mas tem pessoas lutando contra isso. Eu sou uma delas. Sim, mas tem outras também. Mas quando tem uma figura como o Bolsonaro, que é tão importante para as pessoas, ele só segue para todas as outras coisas. Como aconteceu com o Trump. Exato. Como foi acontecer com você no Intercept, querendo falar uma merda do Biden. E as pessoas falaram, não, não, não. Você criou essa porra, mas foda-se, agora é hora do Biden ganhar. Não vamos atrapalhar o nosso partido. Sim, sim. Mas outra diferença que eu tenho com a esquerda muito grande é essa questão da liberdade de expressão. Que é incrível que a esquerda aqui no Brasil e muito mais também nos Estados Unidos, queiram censurar todo mundo que discorda com elas. A solução para elas, para todos os problemas, é vamos censurar, vamos proibir elas na internet. E como eu estava falando, a minha causa, a causa do Edward Snowden, era uma internet livre. Então, se você... Inacreditável. Se você perguntar à esquerda, o que você acredita sobre o judiciário brasileiro? Elas vão falar, ah, o judiciário brasileiro é autoritário, muito da direita. Tudo bem, concordo. O que você acha sobre o governo brasileiro? Ah, o governo brasileiro é fascista. Concordo. O que você acredita sobre empresas grandes? Mark Zuckerberg, Facebook, Google. Ah, são muito ruins, muito corruptos. Concordo com você. Você confia elas para censurar a internet? Confio, confio. Quero dar ao Facebook, ao Google e ao judiciário brasileiro o poder para decidir o que podemos falar, o que podemos ouvir. É inacreditável que eles estão confiando as instituições que, no outro lado, estão falando que são completamente autoritários e corruptos. E isso eu não posso deixar claro para as pessoas daqui. Estou tentando muito, mas estou muito contra esse movimento de censurar. Cara, e isso que você está falando, para mim, é um dos maiores problemas do Brasil. Inclusive porque, diferente dos Estados Unidos, que tem a primeira emenda, nós temos leis que dão a entender que esse cerçamento do governo é interessante. Porque a gente tem lei, por exemplo, você pode ferir a honra de alguém e aí ser processado criminalmente por ferir a honra. Não sei criminalmente ou civilmente, mas por ferir a honra. Não, criminalmente. Criminalmente. A honra de uma pessoa, o que é a honra de uma pessoa? Como que a honra de uma pessoa é um bem na lei que pode ser ferido criminalmente? O Brasil não tem leis que protegem a liberdade de expressão. Pelo contrário. Então, por isso que a sua causa, essa causa, é muito importante que você nunca disse. Mas é muito interessante porque lá nos Estados Unidos, essa causa da liberdade de expressão veio da esquerda, não veio da direita. Por exemplo, tinha uma tradição muito interessante que tem muitos advogados da esquerda, judeus, que são imigrantes para os Estados Unidos no século XX. E essa tradição de proteger a liberdade de expressão veio dos líderes judeus da esquerda e líderes do movimento para negros também. Por quê? Eles estavam defendendo nazistas, o direito de nazistas para expressar. Protestarem, né? Exatamente porque eles saberam se o governo ganhar o poder para censurar nazistas, que é próximo. Os judeus, os negros, as pessoas sem poder, sempre vai ser o alvo do censura. Aqui também no Brasil, se você dar o poder para censurar para o governo, para o judiciário, para empresas grandes de tecnologia, Facebook, Google, que a esquerda acha que vai ser censurada. Às vezes, Alain dos Santos, às vezes, Olavo de Cavalho, mas o dia depois vai ser o comunista. O de Intercept é o Brasil. Eles não podem entender que esse poder vai ser usado contra eles e a única solução é para defender o princípio, a liberdade para todo mundo. Caralho, cara. Cara, é muito bom que você é de esquerda e tem esse pensamento, cara. É muito bom. Eu acho que todo mundo que hoje admira você no campo da esquerda devia parar para escutar o que você falou agora. Porque isso é a questão mais fundamental da nossa sociedade brasileira agora, com a tecnologia, com essa grande liberdade de expressão do brasileiro. Agora, isso vai entrar em jogo cada vez mais. Eu não tenho dúvida que no futuro nós vamos ver essas leis de honra sendo usadas para perseguir inimigos políticos de governos. Já deve ser usado. Obrigado. Obrigado.